E aí galera, tudo bem com vocês? Tava ruim, agora parece que piorou. Esse é mais um vídeo do Põe na Roda. Muito bonito. E antes desse vídeo começar, já vai deixando aqui embaixo seu joinha. Não deixa depois de comentar o que você achou. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ative o sininho pra receber as notificações. Já foi? Assim que eu gosto. Mas vamos lá, eu queria primeiro pedir pros participantes desse vídeo se apresentarem pras pessoas. Quem são vocês? Eu sou o Paulo, eu tenho 32 anos. Meu nome é Cris e eu tenho 29 anos. Eu sou o Miguel, eu tenho 19 anos. E falando nisso, vai aí a minha primeira pergunta. Uma curiosidade sobre pessoas trans, né? Que normalmente elas têm que escolher o nome pelo qual elas querem ser chamadas. Como que você escolheu o seu? Primeiro quem é que eu conheci, trans, é o Thomas. Aí nisso, conversa vai, conversa vem, a gente conversou sobre muitas coisas, sobre inclusive as partes burocráticas e tal. Aí ele falou, meu, você precisa de um nome, né? Eu, ah, então, eu preciso de um nome. Isso foi muito engraçado, né? Porque, tipo, como assim, né? Eu sempre, na verdade, eu me chamava de Miguel quando eu era pequeno, assim. Tem uma questão de uma mitologia e tal. O nome é Miguel, na verdade, eu conheço o nome Miguel por causa daquele cara do RBD, sabe? Miguel! 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 Não só por isso, óbvio. É um negócio meio subjetivo, assim. Eu falei, ah, Miguel Angel. Na verdade, eu escolhi meu nome a partir do apelido. Como já vinha o Cris há muito tempo, o nome que minha mãe deu, automaticamente eu escolhi pra continuar. Eu permaneci aí, ficou Cristiano, porque já tinha o Cris. Eu baseei ele no meu nome antigo, né? Seria mais fácil pra mim, se alguém chegasse e falasse, opa, já olha, assim, saca? Do que, sei lá, colocar um nome completamente diferente. É, tá aí. E... Só deixa alguém secar o cabelo. Vai ficar lá. A gente vai ficar aqui. A gente até... Até a bicha terminar a escova. Quem? É o Guigo que tá lá dentro? É o Guigo. Acho que é ele. O Saulo. É. Vamos olhar. Eu baseei ele no meu nome antigo, né? Seria mais fácil pra mim. Eu sou uma pessoa bem prática, né? Que eu acho que ia demorar um pouco também na questão de me acostumar com um outro nome completamente diferente. Daqui fala o Miguel. Sou fã do Põe na Roda aqui em Portugal. E a minha pergunta é... Como é que soubeste que eras gajo? Gajo aqui é miúdo, menino, garoto. Desde sempre. Tipo, eu sempre fiz coisas que eram consideradas masculinas, sempre me vestia com roupas e... Inclusive tem um vídeo aí no YouTube, se quiserem ver. Tem umas fotos, sim, né? Infância. Em 1985, na cidade de Belo Horizonte, nascia Paulinho Vaz. Paulinho não sabia, mas ia ser diferente da maioria dos meninos. Assim, eu quando era pequeno eu não brincava só de carrinho, eu não brincava só de... Não, eu não brincava nem... Eu brincava muito pega-pega, assim. Eu era um lixo de criança, assim, eu não brincava de tudo. Mas, assim, eu também brincava de boneca. Até porque eu ganhava, né? Bonecas. Eu gostava também. É que eu acho que brinquedo... Além da questão política e ideológica por trás de brinquedos, tipo, por que que menino tem que usar bebê, sabe? Tipo, isso é muito gentil, sabe? Menino tem que usar um carrinho, sabe? Um negócio meio... Uma comunidade tóxica, tal. Eu deveria ter uns 10 anos de idade. Eu peguei a roupa do meu irmão. E eu arrumei uma cueca. Cheguei mal feliz. Nossa, mãe, olha como eu tô. Aí ela. Essa é a roupa do seu irmão. E aí ela falou, vai tirar que eu vou te dar uma surra. Aí foi a primeira vez, assim. Aí eu andava de bermuda, cabeceta, boneca. A minha mãe, ela se brinca. Ela queria que eu me vestisse de roupinha, tal. Mas eu ficava chorando. Tava festinha, todo mundo brincando. E eu queria trocar roupa. E eu falei pra ela, mãe, eu não quero vestir isso, tal. Eu lembro até hoje. Mas não, você vai vestir, não sei o que. Tem que ficar arrumadinha. Aí eu peguei a vestir. Cheguei na festa. Comecei a chorar. E aí fui pro canto e tirei a roupa. Tirei a meia calça e eu tirei o vestido. Aí eu fiquei só com a roupinha de baixo na festa. Na minha mãe, isso é uma vergonha. Mas é quando eu vi uma tia minha que tinha trazido um presente pra mim, que era uma calça. Então eu acabei vestindo calça e camiseta. Você fica feliz. Sim, eu fiquei feliz. Chegou um momento, assim, que na pré-adolescência, 12, 13 anos, por aí, que a gente se dá conta que as coisas podem mudar, né? Eu tentei me travestir de uma pessoa cis já numa fase da vida, mas não deu certo, né? Nessa fase eu tinha caído numa depressão profunda e tal. E eu tinha na minha cabeça, tipo, que eu queria ser um homem, né? E se eu falasse isso pra alguém, o povo ia me ver como uma pessoa louca, né? Não sei, eu me sentia um garoto. Eu sou um garoto e eu sempre fui um, não sei. Uma coisa complexa de perguntar é aquele clichê, né? De falar, assim, quando uma pessoa me pergunta quando é que você se descobriu trans? Aí eu pergunto à pessoa quando é que você se descobriu cis? Sempre foi. Eu só tive acesso ao que era a transexualidade e que eu poderia transicionar com 25 anos, porque eu conheci um homem trans, né? Que foi na faculdade. Eu sou o Samuel Gomes, do canal Guardaí no Armário. Lá eu falo sobre a aceitação, o saído do armário. Eu conto também o meu processo de aceitação no meu livro, que também se chama Guardaí no Armário. Então, minha pergunta é, como é que foi revelar pros pais que, na verdade, você é um homem trans, né? Como é que foi esse processo pra falar pros seus pais? Então, uma hora que eu conversei com a minha mãe, foi super fluida a conversa. Ela, inclusive, falou pra mim que já sabia. Já há quantos anos? Eu tinha 17 anos. Ela desconfiava? Ah, super, super. Ela conversa, né? As pessoas falam que mães sempre sabem, né? Ela falou que já sabia e que... Ela só queria que fosse mais tarde na minha vida, que isso acontecesse. Aí eu falei pra ela que não é uma questão de escolha, aquele drama queen, né? E tal, assim. Mas ela falou pra mim que já sabia e... e que ia me apoiar tudo que eu fosse fazer e que ela me amava. Isso foi incrível, assim. Eu falo que eu tive muita sorte e que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu sabia que minha família, ela tem um conceito, uma base de pensamento muito bom. Então, eu tive o meu receio, claro, mas eu falei primeiro com o primo, depois falei com a minha mãe. E minha mãe reagindo bem, sabe? O resto não interessa. Então, eles foram ótimos, porque também não foi nenhuma suprisa pra eles, né? Eles se esperavam, você acha? É, acho que se esperar, não, mas eles viram como é que eu sempre fui e falaram assim, é, realmente, isso aí não tem o que falar. E eu tive sorte porque eu não tive nenhum... nenhuma repulsa da parte deles, nem dos meus amigos, o que é o... o que não é a realidade da maioria dos trans. Eu me preparei pra ir embora de casa, tipo, já tinha feito minhas malas, eu falei, sabe... Você achou que ia ser expulso? Eu achei que ia ser expulso, que mãe foda, nossa, deu um alívio, sabe? Ah, eu só botei na roda, na verdade. Eu nunca, tipo, cheguei pra minha família em si e falei, eu sou trans, não. Comecei a tomar hormônio, eles viram a mudança, eu falei, tá ótimo assim. Ah, eles foram compreensíveis, até. É, porque a primeira bomba foi me assumir pro lado homossexual, na época, né? Eu me assumi homossexual com 11 anos de idade. Mas aí, depois você assumiu o hétero, né? Porque você... É, sim. Eu sou um homem trans... Na verdade, eu sou um homem trans hétero, eu sou casada com uma mulher cis. E então, no caso, assim, eu me assumi primeiramente homossexual, eu falei que, tipo, eu gostava de meninas, assim. Então, pro mundo, eu era uma lésbica. Aí, mas mesmo assim, pras pessoas eu falava, me chama de ô Cris. Bom, eu sou a Letícia Muniz e a minha pergunta é a seguinte. Quando você vai pra balada e você chega em alguém ou a pessoa chega em você, qual é o momento certo de contar pra ela que você é trans? Eu acho muito complicado, porque eu não acho que tem que chegar falando, mas, por outro lado, eu acho que aquela pessoa tem o direito de saber. Tem um colega meu que ele... Teve uma vez que ele me falou que ele saiu com a menina, ele foi pedir namoro a menina, só que ele falou pra ela na mesa do restaurante que era trans e a menina falou que ele era meio que um... um monstro, assim, sabe? Foi pesado, assim. Ele ficou uns três meses, tipo, em casa, mauzão, assim. Rola muita violência. Comigo, com base nas minhas experiências, as pessoas que eu me relacionei antes, que eu dou uma pegadinha, tal. Então, pessoas que eu já conhecia, né? Que eu já tinha conversado, às vezes, a galera da militância mesmo, ou a galera que eu já conhecia de antes de roda de amigos. Então, a galera já sabia. Tô falando muito galera, né? E a galera... Tipo, o pessoal já sabia muito que... O pessoal já sabia que eu era trans, né? Que eu sou trans. No meu caso, eu prefiro falar antes porque eu gosto de evitar fadiga, assim. Ele quer evitar a fadiga. E eu também, eu não sou uma pessoa que... Eu dou em cima de alguém. Eu fico mais na minha. Então, quando acontece, acontece que a pessoa que dá em cima de mim, eu falo, ó, eu sou trans, beleza? Na verdade, quando eu me assumi homem trans, eu já estava namorando com a minha atual esposa. Então, então, foi tipo, ela que acarretou essa bomba. Antes disso, assim, na verdade, vou contar que eu enganava as meninas. Eu falava que era menino mesmo, não falava que eu tinha nascido. O oposto, eu falava, não era só homem. Não tem como não falar, se não falar, a pessoa vai descobrir, né? Mas eu acho que no desenrolar da conversa, a gente acaba falando, é uma coisa espontânea. Oi, gente! Aqui é o Rafa Vélez e a minha pergunta é a seguinte. Que conselho que vocês dariam pra essas pessoas retrógradas que ficam quando veem um beijo gay em novela, que falam, meu Deus, que absurdo, como é que eu vou explicar isso pros meus filhos? Enfim, ninguém melhor do que vocês pra poder dizer pra essas pessoas como. A pessoa perguntou, nossa, como eu vou contar pro meu filho sobre essas coisas que eu tô vendo na TV? Eu nasci um menino. Você tá louca? Eu sou um homem que nasceu assim, nesse corpo errado. Eu quis morrer quando começaram a nascer esses peitos aqui. Eu quis morrer! É mais difícil você contar que na Bíblia Eva nasceu, tipo, da costela do Adão. Como que você fala que uma mulher nasceu de uma costela? Oi? E pra piorar, como que ela conversou com uma cobra e a cobra iluziu ela a fazer algo errado? E tem uma maçã, que a maçã é proibida, mas todo mundo come a maçã hoje. Tipo, é mais difícil você explicar pra uma criança o que tá escrito numa Bíblia do que uma pessoa gostar de outra. O amor é importante, não o julgamento, né? Tipo, o julgamento de como eu vou contar pro meu filho que tem um trans? É uma pessoa igual você? É uma pessoa igual? A diferença é que uma pessoa não se identifica no gênero que nasceu só. Fala que o mundo é diverso, existe de tudo, que da mesma forma que meninas ficam com meninas, meninos ficam com meninos, menina e menina também ficam. Vou falar, existe pessoas que nascem com o sexo masculino, mas que se identificam com o feminino. Não tem o que falar. Pessoas trans são aquelas pessoas que não se identificam com o sexo com o gênero designado ao nascimento, né? Simples assim. Preenderam? Sim, professor! Aqui é o Rafael Lake e o Lupin do blog e canal de viagem LGBT Viaja Bi e ó, vocês falaram de bastante várias questões e dificuldades de ser um homem trans, mas eu gosto de pensar positivo. Qual que é o lado bom disso? O que vocês mais curtem em ser homens trans? Beijo! A parte mais importante, eu acho que todo homem trans sonha a primeira coisa é a cirurgia. Tipo, eu vou andar sem camisa, eu vou ser livre. Eu ia ser livre. É aquela questão do estereotipo masculino e feminino. É meio difícil você falar isso aí, se é de homem, 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 mas pegando o foco da sociedade de hoje, do padrão de hoje, eu acho que o melhor é parar de menstruar, que é péssimo. Nunca gostei, sempre senti muitas dores, muitas cólicas, meu fluxo era muito grande. Mudou muita coisa, além do físico, que eu adorei, a barba, mais massa muscular, tudo mais. A voz, a voz foi sensacional, porque eu não gostava da minha voz. Também, o modo de pensar, pelo menos para mim, eu achei melhor. Muda seu modo de pensar? Muda a percepção, muda, você fica um pouco mais objetivo, o seu foco fica mais concentrado, você acaba ficando um pouco humilocentimental, frio, mas tem gente que fala que isso aí é uma coisa que você adquiriu logo depois que você começou a se assumir homem, no caso. Mas eu acho que eu discordo disso, mesmo porque a maioria dos trans relatam as minhas experiências. Eu sou assim, no meu interior, vou usar uma palavra bonita que eu não consegui achar outra, mas ontologicamente eu sempre fui um homem, entendeu? Então, para mim é muito complexo responder a essa pergunta. Mas vamos dizer que sim, são efeitos colaterais de se sentir bem um homem e é você conseguir ser mais livre. Nessa, toda essa questão da sociedade machista é muito bom ser um homem. Tipo, um homem, eu me sinto bem porque eu posso me vestir do jeito que eu quero. Mas aí a gente viu dois problemas, né? De eu ser um homem já e de a gente viver numa sociedade que favorece ao homem ser o que ele tiver afim de ser. Eu queria finalizar esse vídeo com o pedido de um conselho. Que conselho você daria para uma pessoa que pode estar assistindo agora e estar se perguntando será que eu sou trans? Seria interessante ela procurar grupos ou até mesmo pessoas na cidade dela que já são trans, já estão se harmonizando, pesquisando na internet também. Assim, ela vai se vendo com o tempo se é isso mesmo e tudo mais. na verdade a pessoa tem que se sentir bem ela tem que descobrir o que está fazendo bem para ela porque assim, que nem está tendo muito julgamento no meio trans o pessoal falando nossa, mas tem muita bofinha que está falando que é trans. Não, todo mundo passou por essa fase de adaptação de descobrir. Você tem que se descobrir se você está bem se você está se sentindo bem se você se sentiu bem você vai atrás de um auxílio tipo de um psicólogo porque eles são fundamentais para essa parte. que às vezes mesmo você falando assim ah, eu sou trans mas peraí eu realmente quero ter barba eu realmente quero ter aquela aparência e até as bofinhas eu confundi isso. Mas, o que eu tenho para dar assim de conselho é você procurar pessoas procurar informações sobre isso, né? Pessoas no seu devido lugar de fala, ou seja, pessoas trans, né? Mas igual eu falei um indício bem grande é aquele negócio uma pessoa cis ela que ela sabe que é cis ela não para para pensar sobre esse assunto ela não para para ficar pesquisando sobre esse assunto ou seja, já tem um caminho andado aí, sabe?